Aí ó, BR-163 aí pessoal, não conhece aí, essa é a 163, que liga Cuiabá-Santarém. Chovendo, mas dá pra perceber aí ó, a rodovia tá com asfalto novo. Isso aqui tudo era chão, um pedaço aqui de Moraes de Almeida, novo progresso. Até vazar no Santarém, tudo chão ó, isso aqui quando chovia, podia parar na beira da pista aqui, ou então em cima da pista mesmo, a galera vindo lá do Santarém ó, os nove eixos. Ilha de Tuba, podia parar ali e ficar quieto, parar no Sinop ali atrás, e ficar quieto porque você não saia daqui não, não passava não. Aí o que aconteceu? O governo atual, né? Acho que alguém pensou, o ministro Tarciso, pensou bem, falou não, peraí, nós temos um exército aqui, nós temos gente preparado pra fazer isso aqui. Aí ó, esse aqui ó, esse pedacinho de serra aqui ó, que eu vou subir ela agora, a 80 por hora é BR-63 ó, BR-63. Esse pedacinho de morro que eu vou subir ele agora aqui ó, que lá vai ó, 11h3 subindo, esse aqui se estivesse chovendo era o dia inteiro pra tentar chover, eu tô subindo aqui ó, a quase 80 por hora. Um pedacinho de morro. Então isso prova que o Brasil tá desenvolvendo. O progresso do país. Por que que não fizeram esse troço? Né? Por que que o governo anterior, os governos anteriores não fizeram isso aqui ó? Simples, né? Bom de obra tem o exército brasileiro, homens fortes, preparados pra fazer isso, sistema de engenharia, absurdo do exército. Aí ó, um ato de um lado, um ato do outro. E a obra pronta aí ó, pode ver que tá pronto. Sinalizada, bem sinalizada pro pessoal, pra população, pro povo brasileiro. Uns povoadzinhos, as fazendas, tem muita fazenda, muita soja ó. Soja de um lado, soja do outro. E, a maior satisfação disso tudo, é o cidadão brasileiro ver onde tá entrando o dinheiro. Onde tá saindo o dinheiro, né? Entrando a gente sabe que tá nos cofres públicos. Interessante que antigamente, isso aqui todo dia tinha uma invasão. Todo dia tinha índio parado aqui nessa pista, que aqui, além de tudo, tem reserva indígena, IBR 163, ó. IBR 163. Todo dia tem índio aqui nessa pista, né? Que aqui é cheio de reserva. Então, todo dia tinha índio aqui fazendo manifestação. E hoje você não vê nenhum índio mais fazer manifestação. Por que parou? As fazendas aqui, ó. Essas fazendas, tudo era invadida. Por sem terra, por porceiro. E hoje não tem ninguém mais invadindo, né? Interessante isso. Queria entender por que ninguém invade nada mais hoje. Porque já invadiu tudo. Ah, entendi. Porque eu já sei, já sei por que não invade. É porque o governo anterior tirou todo mundo da linha da pobreza, então todo mundo tá rico. É por isso que ninguém invade terra mais, né? Aí, ó. Isso aqui, pra se passar, era só se tivesse sol quente. Mas se tivesse muita poeira, também ninguém passava, porque dava mais de metro de poeira. Entravam nos filtros do caminhão, entupia tudo e ninguém conseguia passar. Tinha que ir chamando máquina pra poder puxar. Aí os donos de fazenda, os índios, sem vergonha, eles iam lá e cobravam 300 reais pra puxar um caminhão. Se agarrasse mais 300 pra puxar de novo. Aí o governo veio e simplesmente pavimentou aí, ó. Tá pavimentada a estrada. Um pedaço aí de Morais de Almeida, Novo Progresso, Meritituba, até chegar no Santarém. Beleza? Isso é o Brasil, gente. O Brasil que tá indo adiante, que tá avançando. Só não vê quem não quer. Valeu, pessoal!